A Natalo Record desorgulhosamente apresenta Yuri Martins e Rodinei Henrique Em um vasto trabalho lembrando as canções do grande Raul Seixas O compositor baiano que implacou vários sucessos Agora homenageado de uma maneira completamente caseira Por nós, os fãs, desse grande ícone da música e do rock brasileiro Trazendo umas guitarras e uns vocais Rodinei Henrique Bateria, baixos, teclados, vocais também Yuri Martins O primeiro gol me chama-se Remembrando o Grande Raul Seixas Gravado em 2010 Dinheiro importado para comprar Que eu tenho que vir E onde vem Minha vida Mas é que se agora pra fazer sucesso Pra vender o disco de protesto Todo mundo tem que reclamar Eu vou tirar meu pé da estrada E vou entrar também assim Quando o navio finalmente alcança a terra Eu vou tirar meu pé da estrada Eu vou tirar meu pé da estrada Eu vou tirar meu pé da estrada Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas no ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Casamos no motel Bem longe do altar Lua de mercúrio, fogo e mel Não fui meu comer Eu vou tirar meu pé da estrada Tomando meu café pra fumar Estou sentado em minha cama Tomando meu café pra fumar Tentado dentro de mim mesmo eu sou Hoje é apenas Um furo no futuro Por onde o passado Começa a jorrar Eu aqui isolado Onde nada é perdoado Vi o fim chamando o princípio Pra poderem se encontrar Dentre essas canções algumas outras do nosso grande Raulzito Mas a história não para por aqui Entre tantas as canções nem todas couverem um álbum só Então é gravado um novo tributo O tributo volume 2 que chama-se Toca Raul no Sul Gravado em 2011 Entre tantas as canções Algumas delas são Veja Se você quiser brincar, cacá, de papai e mamãe comigo Eu estou ao seu despobor, sem consequência de perigo Bem vestida em seu nylon longo, me enreda em sua trança Toda vez eu olho no espelho a minha cara, eis que eu sou normal E que isso é coisa rara A minha enfermeira tem mania de artista, trepa em minha cama Tente que é uma tempestista, eu não vou dizer que eu também seja perfeito Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte Ainda que seja de noite Nessa fonte tá escondida O segredo dessa vida Ainda que sempre Entre bem correndo para mim Meu princípio já chegou ao fim O que me resta agora é só o seu amor Traga a sua bola de cristal e aquele incenso Do Nepal que você mandou Oh, seu moço, o disco voador Me leve com você Pra onde você for Oh, seu moço, mas não me deixe aqui E quando eu sei que tem uma estrela por aí A dor É uma coisa real Que a gente está aprendendo a abraçar E não temer a velha história do mal Tão conhecida Que já nem pode mais nos assustar Vai cair Vai cair Vai cair A estrela do céu Vai cair A noite no mar Vai cair O nível do gás Vai cair A cinza no chão Vai cair Juízo final Vai cair Os dentes de joão Vai cair O preço do caos Vai cair Penteca no chão Vai cair E agora em 2013 Tributa Raul Seixas Vol. 3 Chama-se O início O fim E o meio Ainda em andamento Nem todas as faixas ainda estão gravadas Mas agora nós vamos disponibilizar Algumas delas Para que vocês Possam ver E verificar Como está ficando Em anos 80 Jarrete que perdeu o condutor Em anos 80 Melancolia e promessas De amor Melancolia e promessas De amor É o juízo Doze várias De cani se salvo Além da testada Que o compositor errou Gente afirmando Não querendo Afirma nada Que o cantor Cantou errado E a censura Concordou Gente afirmando Não querendo Afirma nada Que o cantor Cantou errado E a censura Concordou Em anos 80 Jarrete que perdeu Perdeu o condutor Eu disse Ei, 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 ei Anos 80 Melancolia e promessas De amor Melancolia e promessas Minha voz já me dizia Pra eu sair sem me molhar Quem não tem colírio Usa óculos escuros Mas a chuva é minha amiga E eu não vou me resfriar Quem não tem colírio Usa óculos escuros A serpente está na terra O programa está no ar Conserve seu medo Conserve seu medo Mantenha o acesso Se você não teme Se você não ama Vai acabar cedo Esteja atento Ao rumo da história Mantenha o segredo Mas mantém a friva Sua paranoia Conserve seu medo Mas sempre ficando Sem medo de nada Parti de um plano secreto Amigo fiel de Jesus Eu fui escolhido por ele Para pregá-lo na cruz Cristo morreu como um homem Um mártir da salvação Deixando pra mim seu amigo O sinal da traição Mas é que lá em cima Lá na beira da piscina Tudo é que me falta A chão é muito alta Tante-se quem não gostar Miseré é superfluo O resto é que tá certo A subir é que é pra desfaçar Volta de cultura Ninguém chega a sua altura Oh Deus, não fosse o cabral Por fora é só piló Dentro é mulambo só E o Cristo já não aguenta mais Enxerar pra caloma Encantar lá paloma Deixa o meu nariz em paz Volta de cultura Ninguém chega a sua altura Oh Deus, se não fosse o cabral Você é um pé de planta Que só dá no interior No interior da mata Coração do meu amor Você é roubar manga com os moleques no quintal É manga, rosa, espada Guardiã do matagal Qual flor de uma estação Botão fechado eu sou Se amadurecendo pra se abrir pro meu amor Qual flor de uma estação Botão fechado eu sou Em breve esse material vai estar disponível no Youtube Esse projeto ganhará também uma coletânea Que trará as melhores gravações das três e gravações inéditas Que logo em breve também estará disponível na internet e no Youtube Só pra variar Só pra variar Só pra variar Só pra variar Antes de eu me confessar pro padre também Vou comer três quilos de cebola Verde perto papai que eu deixo meu bem Vou rascar dinheiro Taca fogo nele Só pra variar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.